Eu sempre avisei ao meu pobre coração Para não me envolver em confusões Não quer sofrer o peito meu Sou vítima de tuas paixões, condenado o amor Tive aventuras que só me deixou O féu da tristeza, grande e dor Mas meu coração nem me ouviu sequer Estou alucinado nessa mulher Que eu corro atrás e ela de mim se desfaz Sou bom rapaz e ela se faz Difícil demais Será que este jogo está perdido? Não entrega o por vencido Podes crer O futuro só a Deus pertence Não importa o que ela pense Eu quero a ver Será que este jogo está perdido? Não entrega o por vencido Podes crer O futuro só a Deus pertence Não importa o que ela pense Eu quero a ver Eu sempre avisei ao meu pobre coração Para não me envolver em confusões Não quer sofrer o peito meu Sou vítima de tuas paixões, condenado o amor Tive aventuras que só me deixou O féu da tristeza, grande e dor Mas meu coração nem me ouviu sequer Estou alucinado nessa mulher Que eu corro atrás e ela de mim se desfaz Sou bom rapaz e ela se faz Difícil demais Será que este jogo está perdido? Não entrega o por vencido Podes crer O futuro só a Deus pertence Não importa o que ela pense Eu quero a ver Será que este jogo está perdido? Não entrega o por vencido Podes crer O futuro só a Deus pertence Não importa o que ela pense Eu quero a ver Eu quero arrancar Herão de mel O doce da música Desmotivado eu me encontro Ao lado da tristeza Desesperado bebendo Sozinho Nesta mesa Já perdi mais um reprise Da música do momento A minha vida é crise Penúria e sofrimento O garçom O garçom não mais quer me vender Com pena de mim Porém eu insisto em beber Mesmo assim O garçom não mais quer me vender Com pena de mim Porém eu insisto em beber Porém eu insisto em beber Mesmo assim É hoje que eu vejo esta sofrência até fim É hoje que eu bebo e não respondo por mim É hoje que eu curo esta tal de paixão É hoje que eu bebo até rolar no chão No chão, no chão, no chão, no chão No chão Herão de mel O doce da música O garçom não mais quer me vender Com pena de mim Porém eu insisto em beber Mesmo assim O garçom não mais quer me vender Com pena de mim Porém eu insisto em beber Porém eu insisto em beber Mesmo assim É hoje que eu vejo esta sofrência até fim É hoje que eu bebo e não respondo por mim É hoje que eu curo esta tal de paixão É hoje que eu bebo até rolar no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão Herão de mel O doce da música Tanto tempo faz Que este amor em mim começou Ela foi capaz De deixar-me assim como estou Triste a recordar Sofrendo aqui por amor Tentando apagar Esta marca que você deixou Tudo na vida passa Na falta de ninguém disfarça Me lembro do beijo na praça Foi lá onde tudo começou Este amor renovável Que mora em meu peito Junto ao sofrimento Disputa o espaço Me causando tormento E neste desespero Já nem sei quem sou Você surgiu na praça Um pouco sem graça A beleza da flor Sua voz suave expressava a cor Que vinda dos seus olhos Me apaixonou Herão de mel O doce da música Tudo na vida passa Da falta de ninguém disfarça Da falta de ninguém disfarça Me lembro do beijo na praça Foi lá onde tudo começou Foi lá onde tudo começou Este amor renovável Que mora em meu peito Junto ao sofrimento Disputa o espaço Me causando tormento E neste desespero Já nem sei quem sou Você surgiu na praça Um pouco sem graça Um pouco sem graça A beleza da flor Sua voz suave E expressava a cor Que vinda dos seus olhos Me apaixonou Este amor renovável Que mora em meu peito Junto ao sofrimento Disputa o espaço Me causando tormento E neste desespero Já nem sei quem sou Você surgiu na praça Um pouco sem graça A beleza da flor Sua voz suave E expressava a cor Que vinda dos seus olhos Me apaixonou Falam que tudo passa Esta dor não passou Falam que tudo passa Esta dor não passou Não passou Não passou Não passou Não passou Para cessa minha sede eu não quero água Sua ausência não me deixa mágoa Quero ter o teu beijo Para viajar eu não quero transporte Nos seus braços fui um homem forte Com amor e desejo O cheiro da flor que eu te tenho Não se dispersou do meu ser Sonho sempre toda noite com você Este amor não vai ter fim nem quando eu morrer Vem me fazer feliz És a mulher que eu sempre quis Quero te dar a cor do luar E mesmo pós vida Eu vou te amar Quero te dar a cor do luar Quero te dar a cor do luar Eu vou te amar Quero te dar a cor do luar E mesmo pós vida Eu vou te amar Ela me lembra o doce da música Sem ela Sem ela eu fico sem graça A crua saudade não passa O seu perfume no travesseiro Me faz sonhar o tempo inteiro Com ela que Só deixou solidão Só deixou solidão E vou cantando E vou cantando nesse quarto Sozinho com meu violão Eu canto com saudade de você E a distância me fez te esquecer Recordo os momentos Que a gente viveu Foi tão pouco tempo Mesmo assim valeu Me telefona ao menos uma vez Qual foi o mal que este homem fez Já chega de castigo Quero ser teu rei Meu violão amigo Espera nós outra vez Eu canto com saudade de você Minha distância me fez te esquecer Recordo os momentos Recordo os momentos Que a gente viveu Foi tão pouco tempo Mesmo assim valeu Me telefona ao menos uma vez Qual foi o mal que este homem fez Qual foi o mal que este homem fez Já chega de castigo Quero ser teu rei Quero ser teu rei Meu violão amigo Meu violão amigo Espera nós outra vez Meu violão amigo Meu violão amigo Meu violão amigo Espera nós outra vez Meu violão amosté É hoje Heróis de mel Condosso do doce Heróis de mel Bateu forte e entrou em meu peito Sem permissão do meu ser Foi mandada por você Deste jeito eu não aceito Sem permissão do meu ser Foi mandada por você Deste jeito eu não aceito São coisas que não se repelem Vez por outra se repete fatalmente Preciso esquecer a dor E encontrar o grande amor Que fique para sempre Preciso esquecer a dor E encontrar o grande amor Que fique para sempre E agora o que fazer aqui Tendo você longe de mim Ou volta de uma vez Ou fique aí O dia amanhece O dia amanhece e a noite vem E eu sozinho sem ninguém Meu coração está pra explodir E agora o que fazer aqui E agora o que fazer aqui E agora o que fazer aqui Tendo você longe de mim Ou volta de uma vez Ou fique aí O dia amanhece O dia amanhece e a noite vem E eu sozinho sem ninguém Meu coração está pra explodir Meu coração está pra explodir O dia amanhece E agora o que fazer aqui Preciso esquecer a dor E encontrar o grande amor Que fique para sempre Preciso esquecer a dor E encontrar um grande amor, que fique para sempre E agora o que fazer aqui, tendo você longe de mim Ou volta de uma vez, ou fique aí O dia amanhece, a noite vem, e eu sozinho, sem ninguém Meu coração está pra explodir E agora o que fazer aqui, tendo você longe de mim Ou volta de uma vez, ou fique aí O dia amanhece, a noite vem, e eu sozinho, sem ninguém Meu coração está pra explodir Pra explodir Essa força que me ensina, que me disciplina, que me faz viver Que mostra o caminho certo, multiplica a minha fé, que me faz crer Ó Deus que é todo poderoso, estou orgulhoso por amar você A vida não tinha sentido, estaria perdido sem o seu poder Deus, ó Jesus Nos mostra o caminho certo, mostra-me o teu brilho, traz a tua luz Deus, ó Jesus Nos mostra o caminho certo, mostra-me o teu brilho, traz a tua luz Ó Deus que nos dá o sucesso, cantando eu peço queira perdoar A guerra entre adolescentes, drogados, carentes, não podem amar O homem, o homem e o seu próprio filho, está ponto empecilho e quer continuar O grande e cruel abismo é triste, o vandalismo nos atormenta Deus, ó Jesus Nos mostra o caminho certo, mostra-me o teu brilho, traz a tua luz Deus, ó Jesus Nos mostra o caminho certo, mostra-me o teu brilho, traz a tua luz 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 A mão de mel A mão de mel O doce da música A mala tá lá fora, agora eu vou partir Não volto mais aqui Não volto mais aqui Você fez corpo mole e quis botar moral Tchau Adeus queridinha Tchau Adeus queridinha Tchau Nós precisamos conversar, querida, tente entender Entrei no teu jogo, somente agora eu pude ver A indiferença, as desculpas, que você sempre usava Pra afastar teu corpo do meu, quando eu queria te ter A mala tá lá fora, agora eu vou partir Não volto mais aqui Você fez corpo mole, quis botar moral Adeus queridinha, tchau A mala tá lá fora, agora eu vou partir Não volto mais aqui Você fez corpo mole, quis botar moral Adeus queridinha, tchau Adeus queridinha, tchau Adeus queridinha, tchau Herão de mel, o doce da música A mala tá lá fora, agora eu vou partir Não volto mais aqui Você fez corpo mole, quis botar moral Adeus queridinha, tchau Adeus queridinha, tchau Nós precisamos conversar, querida tente entender Entrei no teu jogo, somente agora eu pude ver A indiferença, as desculpas, que você sempre usava Pra afastar teu corpo do meu, quando eu queria te ter A mala tá lá fora, não volto mais aqui A mala tá lá fora, agora eu vou partir Não volto mais aqui Você fez corpo mole, quis botar moral Adeus queridinha, tchau Adeus queridinha, tchau Adeus queridinha, tchau Tcharalalau, tcharalalau Adeus queridinha, tchau Tcharalalauê 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 Que saudade de vós Tcharalalauê 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 Se não voltas vou morrer A madrugada se foi O dia já vem Quero ver meu amor, que está muito além E eu deste quarto em claro Sem ninguém, sem ninguém Ah, pra janela da rua Vejo o casal feliz Vem a lembrança sua A mulher que eu sempre quis Desesperadamente Choro infeliz Choro infeliz Sem motivo ela foi embora e me deixou Triste a sofrer Sol a chorar Vivendo assim Não dá mais pra suportar Sonho sempre acordado com seu amor Venha me ver Se você não volta Eu sou capaz de enlouquecer Que saudade de voar Choro infeliz Choro infeliz Choro infeliz Choro infeliz Se não volta Vou morrer Choro infeliz Sem motivo ela foi embora e me deixou Choro infeliz Triste a sofrer Choro infeliz Choro infeliz Choro infeliz Choro infeliz Choro infeliz Que saudade de voar Choro infeliz 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 Herói de mel, o doce da música Fiz tudo o que poderia pra conquistar seu amor Escrevi uma canção, para falar de nós dois A minha vida eu te dei, na multidão me declarei O teu nome em meus lábios, desesperado eu gritei Vem, amor é mil Vem, minha paz sumiu Vem, dizer que me quer Sofro sem você, mulher Não sei se insisto ou desisto Desse amor de ilusão Você me olha, acontece bem Respondendo que não Enquanto vida eu tiver Não deixarei de acreditar Que um dia posso ser feliz Com você a me amar Vem, amor é mil Vem, minha paz sumiu Vem, dizer que me quer Sofro sem você, mulher Vem, amor é mil Vem, minha paz sumiu Vem, dizer que me quer Vem, dizer que me quer Sofro sem você, mulher Herão de mel O doce da música Sem motivo pra viver E arremando Contra o vento Navegando essa praia de ilusão De sofrimento De repente você me apareceu Deslumbante Expulsando a tristeza do meu peito Naquele instante E ali senti que voava sem asas Os meus olhos começaram a falar A canção vinda do coração Não dava pra segurar Na minha vida teve reviravolta Difícil de acreditar É que a tristeza andava na minha cola O amor veio me salvar O amor veio me salvar O amor veio me salvar Arão de mel O doce da música E ali senti que voava sem asas Os meus olhos começaram a falar A canção vinda do coração Não dava pra segurar Na minha vida teve reviravolta Difícil de acreditar É que a tristeza andava na minha cola O amor veio me salvar Na minha vida teve reviravolta Difícil de acreditar Difícil de acreditar É que a tristeza andava na minha cola O amor veio me salvar 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 Era de mel O doce da música Neste dia lindo Lembro o sorriso Puro que você deixou As flores ainda existem Porém a solidão existe Em orar no peito meu As flores ainda existem Porém a solidão existe Em orar no peito meu Passarinhos cantam Crianças encantam O jardim que protagonizou Aquele nosso lindo encontro E hoje sozinho me encontro Sem o seu riso de amor Aquele nosso lindo encontro E hoje sozinho me encontro Sem o seu riso de amor Vai passarinho Passarinho por favor Busca ela Para que revivamos Outra parte daquela Ia se libertar em meu coração Desta dor Ia se libertar em meu coração Desta dor Oh passarinho Oh passarinho Passarinho foi tu Quem primeiro ilustrou Com teu canto Trouxe o brilho Que iluminou O sorriso de amor Cheio de alegria E amor O sorriso dela Cheio de alegria E amor Era o sorriso de amor Era o de mel O doce da música Oh passarinho Foi tu Quem primeiro ilustrou Com teu canto Com teu canto Fosse o brilho Que iluminou O sorriso dela Cheio de alegria E amor O sorriso dela Cheio de alegria E amor De amor De amor Heró de mel O doce da música A gente era feliz De inveja Quaisquer casais Quaisquer casais Eu ria E você bis O nosso amor Era demais Era demais Cada amanhecer Era alegria Pra nós Alegria Pra nós Sempre queria ter No meu ouvido A sua voz A sua voz E uma discussão Fez com que você fosse embora E agora o que fazer com a solidão Se o meu coração por te chora Ela é tudo na minha vida A razão Pela qual ando o mundo afora E agora o que fazer com a solidão Se o meu coração por te chora Ela é tudo na minha vida A razão Pela qual ando o mundo afora Dá e forte dentro do peito Esta dor não tem jeito Ela não quer passar Nós brigamos banalmente Igual a um adolescente Eu estou a chorar Dá e forte dentro do peito Esta dor não tem jeito Ela não quer passar Nós brigamos banalmente Igual a um adolescente Eu estou a chorar Era um de mel O doce da música A gente era feliz De inveja quaisquer casais Quaisquer casais Eu ria e você bis O nosso amor era demais Era demais Cada amanhecer Era alegria pra nós Alegria pra nós Sempre queria ter No meu ouvido a sua voz A sua voz E uma discussão Fez com que você fosse embora E agora o que fazer com a solidão Se o meu coração por te chora Ela é tudo na minha vida A razão Pela qual ando o mundo afora E agora o que fazer com a solidão Se o meu coração por te chora Ela é tudo na minha vida A razão Pela qual ando o mundo afora Vai forte dentro do peito Esta dor não tem jeito Ela não quer passar Nós brigamos banalmente Igual a um adolescente Eu estou a chorar Vai forte dentro do peito Esta dor não tem jeito Ela não quer passar Nós brigamos banalmente Igual a um adolescente Eu estou a chorar Alô de mel O doce da música Notavelmente é incomparável O passado com o meu presente Não tinha ninguém para amar Encontrei a mulher ideal Felizmente Um sorriso está sempre presente em meu rosto Eu era só tristeza de setembro a agosto Vegetando eu ia degustando o desgosto Vivia eu a vagar pelos bares da vida Tentando sufocar no peito aquela ferida Que o destino deixou por causa da bandida Agora estou curado da sofrência maldita Vivia eu a vagar pelos bares da vida Tentando sufocar no peito aquela ferida Que o destino deixou por causa da bandida Agora estou curado da sofrência maldita Herói de mel O doce da música O sorriso está sempre presente em meu rosto Eu era só tristeza de setembro a agosto Vegetando eu ia degustando o desgosto Vivia eu a vagar pelos bares da vida Vivia eu a vagar pelos bares da vida Tentando sufocar no peito aquela ferida Que o destino deixou por causa da bandida Que o destino deixou por causa da bandida Que o destino deixou por causa da bandida Agora estou curado da sofrência maldita Que o destino deixou por causa da bandida Que o destino deixou por causa da bandida Que o destino deixou por causa da bandida Trássiau Tóssiau Trássiau Tóssiau Trássiau Estou morrendo de tal vizquimaco 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 O que é isso? Demola, дела pra se explicar Demola, дела pra se explicar O que seu irmão é, o que seu irmão é, o que seu irmão é? Demora demora a se explicar Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz, rapaz Obrigado.